Oi pessoal, hoje eu vou fazer a demonstração de um programinha incrível que eu conheci recentemente. Chama Head e ele serve para fazer logagem no set. Ou seja, quando você está com vários cartões de memória e você precisa copiar isso tudo para HDs externos, é óbvio que você pode fazer manualmente. Mas é muito melhor você utilizar um programinha como esse, porque além de fazer a cópia para todos os HDs simultaneamente, e você ganhar muito tempo com isso, ele verifica a cópia depois que ele faz. Então ele faz a cópia de todos os arquivos e depois checa para ver se teve algum erro na cópia. O que não acontece, de repente, se você der um copy-paste ou se você arrastar para um outro diretório e deixar lá copiando, pode acontecer algum erro no meio do caminho e você não percebe. Então o Head é sensacional. Não é muito barato, mas na verdade vale a pena, porque você trabalhando com um projeto grande, enfim, a garantia que isso te dá da sua tranquilidade de que você não vai ter dor de cabeça, não vai perder nenhum arquivo, isso acaba que se paga no primeiro projeto que você fizer. Então é bem interessante. Eu vou demonstrar aqui então como é que eu faço a minha organização no set quando eu estou fazendo a logagem. Eu tenho aqui então dois cartões de memória que vieram da Blackmagic Ursa Mini Pro e eles estão com os tags. A forma que eu trabalho é a seguinte, tem gente que faz de outras formas, mas assim dá muito certo para mim, eu me organizo bem e acho que funciona legal. Eu peço para o assistente de câmera sempre colocar aqui um tag, quando ele tira o cartão da câmera, ele colocar um tag com o número do cartão, o nome da câmera. Por exemplo, câmera A001. Então eu peço para ele colocar um tag cobrindo aqui a entrada do cartão. Ele coloca o tag dessa forma e eu sei que esse é um cartão que ainda não foi logado. Eu coloco todos os cartões que ainda não foram logados do lado esquerdo do computador e à medida que esses cartões vão sendo logados, eu vou passando eles para a direita do computador. Então, depois que eu logo esse cartão, eu tiro essa fitinha, colo a fita ao invés de ser tampando aqui a parte de leitura, eu coloco ela assim na horizontal no cartão. Isso mostra para mim que esse cartão já foi logado. Então, depois de logado, eu coloco ele aqui do lado direito e assim em diante. Eu estou utilizando aqui o leitor de cartão do meu lado esquerdo do computador e do meu lado direito eu tenho um SSD Samsung, onde eu estou fazendo o backup do material e dentro do computador eu tenho um outro HD. Então, eu estou pegando aqui o material do cartão de memória e estou fazendo o backup simultâneo para esse SSD da Samsung e para o HD interno do computador. Assim, eu tenho duas cópias em drives distintos. Então, vamos lá, vamos abrir aqui o programinha HEAD para a gente entender como é que isso funciona. É super legal. Vamos lá. Então, essa daqui é a interface básica dele e é realmente muito simples. Aparecem aqui todos os drives que você tem conectados no seu sistema. A001 é esse cartão que eu acabei de inserir aqui no meu leitor. Então, eu vou arrastá-lo aqui para o lado esquerdo onde diz Sources. Sources nada mais é do que Origens, né? Ou seja, de onde eu estou copiando. E Destinations, obviamente, são os destinos para onde eu estou copiando esse material. Então, eu vou colocar aqui o Drive Media, que é esse Drive D, é o Drive interno aqui do meu computador. E o SSD Paiva, que é esse SSD externo aqui, esse Samsung T5. Aqui dentro desses drives, eu vou especificar ainda qual é o folder que eu quero gravar isso. Então, eu vou clicar aqui em cima e entrar em Project Folder. Eu clico, vou em Browse, e aí eu seleciono aqui dentro, então, de SSD Paiva. Eu vou criar aqui, então, o nome da pasta e vou colocar aqui Hoff Lauren, que é o nome desse job. A mesma coisa que eu fiz no anterior, então, eu vou aqui no segundo HD, SSD Paiva, Project Folder, Browse. Vou fazer a mesma coisa. Nova pasta, Hoff Lauren. Selecionar pasta. A partir de agora, é super simples. Eu já tenho aqui na esquerda o Source e os Destinations. Eu poderia, inclusive, ter mais de um cartão aqui, colocar todos na fila, e aí eu clico aqui em Add to Transfers. O que ele vai fazer a partir de agora é copiar simultaneamente para os dois HDs, tanto para o meu SSD externo, quanto para o HD interno da máquina. Então, a gente vê aqui o software fazendo a transferência, o backup dos materiais, e quando ele terminar, ele vai me avisar aqui na tela que terminou e, inclusive, gerar uma pasta com o log dessas transferências. Agora, então, ele terminou aqui a transferência. A gente pode, então, obviamente, ejetar aqui esse cartão de memória e seguir em frente para o próximo cartão e daí em diante. É um software super simples de usar, como vocês viram aqui. E eu acho que super vale a pena, porque, na verdade, a segurança que isso te dá dentro de um job é incrível, né? Porque a responsabilidade do log é muito grande. Você pode botar tudo a perder se você, de repente, tem algum problema na transferência de um arquivo, esquece de copiar um cartão ou dá problema na transferência de um cartão e você não percebe. Então, isso daqui é uma forma de você ter certeza, de você ter segurança, que está tudo ok com os arquivos que você está logando. E aí, então, é super legal, porque ele cria aqui também uma pasta chamada Transfer Logs e aí você pode abrir essa pasta e ver exatamente o horário que começou, o horário que terminou, a quantidade de arquivos que foram copiados, o tamanho aqui dos arquivos, a quantidade que foi copiado de arquivos. E aqui no final, a gente dá o status também com sucesso. Então, fica registrado também esse arquivo aqui de log dentro do seu folder. Além, obviamente, de ser uma coisa muito mais profissional, quando esse material chegar na edição, lá na pós-produção, o pessoal vai ter acesso a toda essa informação. Enfim, acho que super vale a pena o investimento nesse software, se você trabalha com logagem ou se você tem muito material que você precisa ter certeza que está sendo backupado de forma segura. Valeu, pessoal, se vocês gostaram aqui desse vídeo, não esqueçam de assinar o canal, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, um abraço.